Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá falar de um clássico da perfumaria nacional? Sim, gente! Olha só, eu estava morrendo de saudade dessa fragrância, né? É um perfuminho antigo aí no mercado. Entrei em contato lá com a minha consultora e falei assim, Alê, eu quero essa fragrância novamente na minha coleção. Hoje nós vamos falar, gente, sobre esse lindo aqui, biografia. Eu tenho ele no frasco, na roupagem nova, tá, gente? É uma fragrância lançada, antiga já, lá de 1996, tá bom? Sim, eu conheço ele há muito tempo, só que fazia tempo que eu não sentia esse cheirinho e estava morrendo de saudade. Então, eu quero contar um pouco desse perfume pra vocês aqui no canal, tá? Pra quem não conhece, às vezes fala assim, Fê, nossa, mas esse perfume tem tanto tempo, é tão antigo e eu nunca consegui, né? Nunca consegui testá-lo, nunca consegui usá-lo, nunca consegui conhecê-lo até hoje. Então, por isso que eu venho aqui no canal trazer pra vocês, né? Como eu estava falando, olha que lindo o frasco, gente, a nova embalagem, tá? Maravilhoso, né? Quando eu tive, quando eu usava essa fragrância, era daquele bem antigo, do primeiro ainda, sério. Não foi nem desse outro frasco aqui, não. Que eu tenho um inspire aqui, ele era assim, lembra? Mas eu tive o primeirão mesmo, tá? Eu era louca, viciada de usar aquela fragrância, né? O Biografia é clássico pra poder ir pra escola. Maravilhoso, por quê, gente? Ele é um perfume fresco, limpo, aromático, né? Floral, muito lindo. Então, de fato, eu senti muita falta dessa fragrância aqui na minha coleção, gente. Esse Biografia aqui, ele veio lá do espaço. Anotem aí, porque é a melhor consultora da Natura. Sim, gente, se você quer uma consultora que te dá atenção, que te ajuda na sua compra, tá? Que te fornece cupom de desconto, tem que ser no espaço AGS Cosméticos, tá? Lá com a Aleksandra. Vou deixar o contato dela aqui no inbox. Vou deixar o WhatsApp dela também, pra vocês que querem ter um cupom de desconto legal. Então, entrem em contato com a Ale. Ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, super gente boa, excelente consultora, excelente vendedora. Ela é nota 10 de verdade, tá? Então, vamos lá. E todo mundo que compra com ela aí, gosta dela e pronto, acabou, tá? Tá falado aí, eu sempre falo bem dela aqui de verdade no canal. Biografia clássico. Vamos lá, borrifar, sentir o cheirinho dele. Ai, gente, eu já usei ele várias vezes, tá? Depois que ele chegou pra mim, porque eu, sabe, quando é uma fragrância que a gente tava com saudade, fica assim, viciante, a gente só fica querendo usar ela. Olha, nosso borrifador da Natura é nota 10 também. Olha, gente, olha que jato. Nossa, que perfume limpo, que perfume floral, gostoso, fresco, muito, muito, muito primaveril. É isso que é essa fragrância, tá? Ele abre com notas frutadas, que eu não sinto tanto aqui, tá? Que não ficam em evidência na fragrância. Abre com notas frutadas do pêssego, cassis e o abacaxi. É, sim, eu confesso pra vocês que eu não sinto esse acorde bem proeminente na fragrância de frutado. É o frutado, gente, mais ácido. Não é aquele frutado doce. Então, é pra você que gosta de um perfume pós-banho, perfeito. É uma fragrância limpa, tá? O que fica em destaque nessa fragrância é o meio, é o coração do perfume, que ele é todo floral. Aqui tem bastante lírio do vale, que eu sinto, né, com evidência na fragrância. Tem a rosa também e o jasmin. Esse toque rosado. Eu, sim, eu tô aqui, passando aqui na pele aqui pra vocês. Sim, ele tem um leve toque rosado também. Gente, que delícia de perfume. Aquele rosado fresco, sabe? Um rosado almiscarado. Uma rosa limpa, com aquele lírio do vale, delicioso verde. Porque ele é um perfume verde, aromático. Assim como mostra, né, no líquido dessa fragrância. Ele é total desse jeito mesmo que ele apresenta aqui, tá? É, notas de fundo, Fê. Como é que é? Como é que fica aí? Tem o lírio do vale, que eu te falei, né, que entra nas notas de fundo, que é o que mais se predomina na fragrância. Tem a madeira de cedro. Fê, é um perfume muito amadeirado? Não, gente. É como eu já disse. Ele é um perfume clean, tá? É um perfume mais para o lado almiscarado, mais para o lado do frescor, para o limpo. Isso mesmo. Aqui também nós vamos ter o musgo de carvalho. O musgo de carvalho dá aquele toque mais chipre à fragrância. Então, ele fica, esse lado, né, floral, é um tanto que chipre por conta desse musgo de carvalho, que fica delicioso, que é uma combinação perfeita. Gente, os acordes dessa fragrância aqui é tudo de bom. Eu mostrei a caixinha pra vocês, gente? Nem precisa, né, de mostrar a caixinha, ó. Eu vou jogar ela fora, tá bom? Só fiz, ó, só tô fazendo vídeo pra poder mostrar aqui mesmo a caixinha, porque eu vou jogar ela fora, sim. Fê, você não mantém os seus perfumes nas embalagens? Não, gente, não mantém nas embalagens, tá? Isso daqui eu pego, eu jogo fora, ok? Eu mantenho as minhas fragrâncias longe da umidade, com certeza, né? Porque é o que faz oxidar a fragrância, o perfume. Mantenho longe da umidade e do calor. Calor do sol, calor, calor mesmo, da luz, sabe? Ficam expostos, tá? Não é essa claridade que vai fazer os seus perfumes oxidar aí do outro lado, tá? O que faz oxidar mesmo, principalmente a umidade, é o banheiro. Gente, banheiro é um veneno, tá? É um veneno pra perfume. Não deixe os seus perfuminhos, os seus cheirosos, lá dentro do banheiro. De jeito nenhum, ok? E mantenham eles sempre longe, né, do calor. Do calor de verdade. Não deixa bater sol, não. Porque ele vai estragar, ele vai oxidar, tá? Mas se você prefere, gosta, né, de guardar eles, de manter nas caixinhas, melhor ainda, gente. Não tem coisa melhor, né, do que guardar o seu perfume na caixa pra poder manter a sua fragrância pra sempre. Outra dúvida que eu vou tirar aqui de vocês, né? Não tem validade. Não, Fê. Essa validade que vem na caixinha aqui, o que quer dizer? Quer dizer... Aqui, tá aqui, ó. Validade na caixinha. Dá pra... Deixa eu tirar esses lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem uma data de validade aqui. Tão vendo? Isso daqui, gente, não quer dizer nada. Isso daqui é obrigatório, tá? É o Ministério da Saúde que exige essa data de validade aqui. Mas, assim, na real, perfumes, né, fragrâncias não têm validade. Se você manter, né, os seus perfumes longe do calor e da umidade, com certeza vocês terão seus perfuminhos para sempre aí juntinho de vocês, ok? Então, tá tirada essa dúvida? Se puderem guardar nas caixinhas, tudo bem, gente. Ótimo. Melhor ainda. Mas, assim, se você quer deixar o seu perfume mais amostra, né, igual eu deixo aqui. Deixa eu dar uma voltinha aqui pra vocês. Olha lá. Tá vendo como que eu deixo? Ó, amostra ali. Ó. Deixa eu mostrar aqui do outro lado também. Olha lá. Então, eu gosto, né, gente, de deixar mais fácil, mais à mão. Tipo assim, ah, tô com vontade de usar esse. Já pego, tá? E uso. Porque fica exposto. Eu já vejo o que eu quero usar. Mas isso daí vai de escolha pessoal mesmo, ok? Se você prefere guardar nas caixinhas, certo, ótimo. Agora, voltando a falar do biografia clássico, né? Essa fragrância de 1996, linda, maravilhosa. Gente, é um perfume deslumbrante, encantador, tá? É um floral fresco, levemente cítrico, com muita nota de lírio do vale, tá? Rosado também, com essas nuances rosadas. Eu acho que ele é um frutado mais pro lado ácido e não doce. Ele não é um perfume doce. É uma fragrância super clean e cheirinho, cheirinho de pós-banho. Sabe quando você acaba de tomar aquele banho e se sente cheirosa, linda, maravilhosa, gostosa? E dá vontade de você se abraçar a si mesma? Pois é, ele é desses assim, tá? Muito confortável, muito agradável de ser usado. Eu acho que todo mundo deveria ter essa fragrância aí na sua casa, tá? Gente, como eu pude ter ficado tanto tempo sem esse perfume? Meu Deus, não tô entendendo ainda, não tô entendendo. E tem uma coisa muito legal pra se falar do Biografia, né? Ele é um cheiro único, gente. Não existem outras fragrâncias semelhantes por aí? Não, não existe. Ele não se parece com nenhum outro aí? Não, gente, não se parece com nada. É um perfume único, um perfume super autoral da Natura mesmo, né? E ninguém fez nada igual, tá? Assim, mas se você quer um caminho olfativo feio, eu gosto muito de Lírio do Vale. Qual perfume tem bastante essa nota olfativa, né? Que eu possa associar a essa fragrância? É Miu Miu, aquele Miu Miu Low tem bastante Lírio do Vale, né? É um perfume limpo, fresco, verde também. Só que esse daqui tem mais cheiro de pós-banho, tá? Saído do banho, tá limpinha, tá cheirosa? Então, esse Biografia aqui é assim. O Miu Miu, ele é mais verde, mais seco, tá? Então, mas assim, seguem a mesma proposta olfativa. Esse daqui é único, gente. Não tem nada parecido. Fixação, projeção, fala aí do desempenho. Pra gente aí que ainda não conhece esse Biografia. Olha só, gente. Ele tem um ótimo desempenho, tá? Ele tem uma excelente fixação. Ele vai até oito horas de fixação. Mas não é aquele perfume, aliás, ele não foi criado com essa proposta de exalar muito, de projetar muito. Não. Ele é aquele perfume que fica juntinho de você. Mais rente à pele e super cheirosa, sabe? Super... Ele é muito agradável, ele é muito confortável, ele é muito acolhedor. É isso que é essa fragrância aqui. Muito bom, gente. Muito bom, muito gostoso. Super mega, hiper aprovado aí. Então, pra vocês que querem, gente, adquirir um perfuminho fresco, clean, pós-banho, pode ir lá. Corre no Espaço AGS Cosméticos, corre lá no WhatsApp da Alexandra, tá? E pede o seu com ela, filha. Pede o cupom de desconto lá e não perde tempo, não. Não perde tanto tempo assim como eu perdi, não. Ok, gente? Porque eu tava... Eu não sei realmente o que deu na minha cabeça de ter ficado tanto tempo sem essa fragrância aqui. Eu amo. Então, é... Falei do desempenho, né? Que ele tem uma ótima fixação, tem uma projeção mediana, porque ele não é o perfume de sair exalando por aí. Não é uma fragrância doce. É uma fragrância, de fato, né? É clean, pós-banho e limpo, leve, suave, delicado. Primaveril. Maravilhoso. É isso. Olha só, gente. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!